Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos de cinema com o comentário de Jaqueline Schala da Rádio FM Cultura. Também conheça a nova montagem sobre o dramaturgo Corpo Santo e veja as dicas da nossa agenda cultural. E começamos com literatura. Nós recebemos o escritor e jornalista Juanir Ventura, ele que é convidado da Feira do Livro de Canoas. Seja bem-vindo. Chegando num diazinho frio, né, com chuva. Mas ótimo, né, para quem vem do Rio, que só tem calor. Então eu acho que é curioso isso. Bom, eu estou curtindo, bem agasalhado. Convidado da Feira do Livro de Canoas, já conheceu lá o espaço? Já, já conheci, já me emocionei hoje, né, muito porque, quer dizer, eu sou um escritor homenageado, imagina, honra que é isso, né. E depois tinha auditório com meu nome e mais, tinham lá dezenas, centenas de crianças, né. Eu acabei falando um pouco para eles. Enfim, eu acho que é uma das formas de criação do leitor, de formação do leitor, essa, né, e você transformar aquele espaço num espaço rúdico, né. Quer dizer, porque o livro tem que dessacralizar um pouco, né. O livro não tem que ser dever, tem que ser prazer, né. E eu acho que hoje assisti isso, um exemplo disso, assim, concreto. Nesse contato que você tem com os leitores, né, em feiras, como a Feira do Livro de Canoas, o que que você percebe, né, qual é a sede desse leitor? Olha, eu acho que primeiro o seguinte é essa coisa do corpo a corpo, né, porque hoje tudo é mediado por uma tecnologia, né. Fala pela internet, pela televisão e ali você tem, né, o contato, quer dizer, então pro autor é sempre uma revelação, porque, enfim, o leitor pra gente é uma abstração e tal, se transforma em número. E eu acho que pro leitor também, né, conhecer quem é esse cara, né, que enfim, criou isso, aquilo, fez aquilo, aquilo outro. Então é sempre uma, eu acho que uma troca muito, pra nós, pra mim, eu saio muito enriquecido. Eu acho que sai sempre levando mais do que deixando, né. Eu acho fundamental, mas independente dessa relação, eu acho que pra leitura, quer dizer, num país, né, que enfim, lê tão pouco, esse estímulo é fundamental. Eu acho que eu vou a todas as feiras que eu posso, porque eu acho que é uma tarefa, é uma missão do escritor, ele tem que ir ao seu leitor, né. Zunir, e as feiras, elas têm esse papel de formação de leitores, né, mas há também o lado midiático que envolve uma feira do livro, né, e como é que você vê essas questões que estão aí todas juntas, né, que também há comercialização. É, eu vejo sempre com muito, enfim, com muito bons olhos, eu acho que há algumas restrições de colegas, de achar que, enfim, é muito mediático, é muito comercial, mas eu acho que isso é fundamental, porque o livro, né, ficou tão distante sempre, né, sempre aquela coisa sacralizada, né, enfim, nas escolas é sempre um sacrifício, uma tarefa, minha geração, por exemplo, né, quer dizer, sofreu muito com isso, né, porque você não se aproximava do livro, que era uma coisa sacralizada. E você ter hoje essa abertura, com todos os problemas que podem acontecer de marketing, né, de comercialização, eu acho que é muito positivo, porque o fundamental aí é você formar leitores, né, quer dizer, realmente transformar essa garota, essa gurizada toda aí, por exemplo, que eu vi lá, em futuros leitores, né. E no caso da Feira do Livro de Canoas, tem uma questão particular, a gente estava há pouco conversando sobre isso, que é o fato da cidade de Canoas, que está dentro da região metropolitana de Porto Alegre, conseguir fazer um evento, né, que é protagonista, né, e que não fica a sombra, né, da capital, e da mesma maneira, essas coisas também estão acontecendo, e quando em todo o país, feiras de livro, né, em vários locais, fazendo com que esse protagonismo do eixo, né, deixe de acontecer também, né, não só pelos eventos, mas também pelos próprios produtores culturais que estão, né, descentralizados. Não, sabe, você falou em protagonismo, uma das grandes surpresas que eu tive, eu já vim várias vezes a Porto Alegre, mas não conhecia Canoas, e achava que Canoas era, enfim, um apêndice, e hoje, enfim, nessa viagem, eu me surpreendi com isso, com esse protagonismo, com esse caráter, essa identidade cultural, quer dizer, um pólo, enfim, uma das emoções, né, se você ser, ou seja, na trigésima feira, quer dizer, já tem 30 feiras, quer dizer, uma história, já tem uma tradição, isso realmente, olha, no Brasil, foi uma das minhas revelações, assim, nessa descoberta de Canoas, né, dessa cidade com tanta identidade, com tanto caráter, né, e com tanto protagonismo, né, como você disse. Lenino, há pouco você falou em contato, né, desse contato do leitor com o autor, e no teu processo de escrita, como é que se dá esse teu contato com a realidade e com o cotidiano e com as memórias? É, eu, como jornalista, né, enfim, eu sou muito mais jornalista do que ficcionista, né, embora o meu último livro não seja de ficção, mas, enfim, minha história toda é de, enfim, de não ficção, né, de jornalismo, esse contato com a realidade, essa coisa de, é, da vida, né, da vida diária, e mesmo como cronista, eu tenho, eu escrevo duas vezes semana no Globo, e eu acho que todas as minhas crônicas são sobre o cotidiano, né, sobre o que eu vivo, sobre o que eu vejo, assisto, então eu sou encharcado de realidade, né, e a realidade é muito, para mim, é muito criativa, às vezes ela cria mais do que a imaginação, há coisas, né, na realidade, porque isso não é possível, isso parece, né, parece ficção. Então é uma relação, assim, em que eu fico muito, enfim, encharcado de vida, muito sujo de vida, né, como diria Manuel Bandeira, né, então eu acho que, é, para mim, quer dizer, a ficção, claro, eu acho importantíssima, fundamental, então, mas eu fui trabalhar com, realmente, com a não-ficção. E dentro desse processo de trabalhar com não-ficção, você também, em alguns momentos, se deparou com as questões biográficas, né, das biografias, e recentemente, no Senado, se aprovou a lei da biografia, né, com uma questão que é bem interessante, né, de discussão, né, que é o fato de uma biografia seria, precisa ser ou não previamente autorizada pela pessoa que é biografada. A sua opinião? Eu acho que foi um grande equívoco, né, de pessoas importantíssimas, de personagens importantíssimas da cultura brasileira, sobretudo da música brasileira, embarcar nessa campanha, né, nessa causa, que é um absurdo, eu acho que hoje, até, depois de tantos debates e tal, muitos já devem estar arrependidos, né, de, na verdade, ter comprometido a sua biografia, né, numa, numa, numa causa dessa, né, eu acho que não tem, realmente, o menor sentido. E quando você, né, está contra a campanha, que está na campanha da não, quer dizer, autorização, enfim, de você ter liberdade, você não está pregando, não está querendo de imunidade, está entendendo, quer dizer, você tem meios, né, de você, enfim, você processar, de você controlar, quer dizer, esse uso, né, de, da vida do outro, quer dizer, agora não tem sentido, né, porque que você faz biografia, quer dizer, autorizada, não é biografia, quer dizer, é currículo, né. O teu último livro, Sagrada Família, você mergulha ali no universo dos anos 40 do século passado, em uma cidade do interior, que muitas pessoas colocaram, né, que seriam só as memórias de infância, né, e você, em algumas entrevistas, disse que 10% é mentira e 90% é inventada. Que, aliás, é uma frase do Manuel de Barros maravilhosa, né, só, só 10% é mentira, o resto é inventada, né, mas, né, porque eu trabalhei com três, em outros, três níveis de memória, quer dizer, a memória pessoal, memórias pessoais, embora ficcionada, enfim, a memória dos outros, usei muito, né, memória, e as memórias inventadas, né, então é uma mistura desses três níveis de memória, e aí vira realmente uma ficção, porque a memória de si já é muito ficcional, né, porque o que acontece, né, quer dizer, o meu caso, não é o seu caso, que é muito mais jovem, mas o que acontecia há 40, 50, 60 anos atrás, e vem para você, já vem modificado, você não sabe exatamente se aconteceu daquela maneira, né, então, me deu muita liberdade, porque, quando perguntava qual a sua sensação fazendo, a sensação foi realmente muito confortável, pelo seguinte, não precisava checar nada daquilo que eu estava escrevendo, coisa que no jornalismo, né, na ficção você tem que fazer, você tem que ficar, ver se aquilo é verdade, se aconteceu dessa maneira, se foi exatamente assim, e na ficção você inventa, e quanto mais inventar, melhor, né. Se bem que jornalista também inventa, né, ele faz uma entrevista, né, e daqui a pouco ele coloca aspas sobre uma entrevista que, às vezes, não é nem gravada também, né. Pois é, mas enfim, de qualquer maneira, mas ele não tem essa sensação que tem na ficção, que bom, estou mentindo, pode mentir à vontade, né. Eu até lembrei de uma frase que uma entrevistada me disse aqui, no programa, que é mais ou menos assim, que a memória é um músculo da imaginação, né, e eu acho que também é por aí. Mas, Zenir, na Feira do Livro você vai participar de um bate-papo, né, com o Milton Rantun, hoje à noite, né, e nesse bate-papo vocês vão também, né, trocar informações, falar sobre literatura. Ótimo, né, um encontro, enfim, que eu estou ansioso por esse encontro, eu gosto muito do Rantun como escritor e como pessoa, é uma figura realmente importantíssima da nossa literatura, então acho que vai ser um papo muito agradável, né. E ele é um ficcionista, né, quer dizer, assim, quase que exclusivamente, né, ele gosta de ficção e faz uma ficção incrível. Então acho que vai ser um encontro, acho que nunca estivemos juntos, vai ser um bate-papo. E vai ser sempre um bate-papo, que eu acho que o bom dessas feiras é que você não faz conferência, não faz nem palestra, são bate-papos, né, que eu acho isso é, essa coisa é mais informal, que eu espero que seja dessa noite. Antes da gente encerrar, eu queria te perguntar sobre a tua aproximação com a literatura aqui do Rio Grande do Sul, né, se você tem acompanhado um pouco o que está acontecendo. Não, eu tenho, quer dizer, tenho dois queridos amigos daqui, o Luciano Velíssimo, né, quer dizer, o Esclia, o falecido Esclia, queridíssimo amigo também, enfim, que eu cheguei a eles através da literatura, sem falar no Érico, né, que foi um dos escritores mais importantes da minha geração. Mas os mais novos, os mais novos, realmente, eu não tenho tempo, eu gostaria de acompanhar o que está acontecendo hoje, mas é muito difícil, né, eu estou com uma pilha de livros, são livros prioritários e não consigo. Mas sei que é uma literatura muito rica que está acontecendo aí agora. Além disso, o país é tão grande, né, e não, quer dizer, o mundo hoje é globalizado. Não, eu, nessas viagens, você tem ideia dessa coisa da dimensão continental do país, né, quer dizer, eu vim para, hoje no hotel, eu via falar francês, português de Angola, porque, quer dizer, eu senti que eu estava realmente, não sabe, no centro do universo, né, e a globalização tem pelo menos essa vantagem, né, e você coloca, né, o mundo em contato, né, sempre. Daniel, brigadão pela tua participação aqui na Estação Cultura, hein, e volte sempre a Porto Alegre, a Canoas, enfim, ao Estado. Muito obrigado a você, Daniel. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo, e nós já voltamos para falar de cinema, teatro e também mais dicas culturais, é um instante só.